São apreensões que totalizaram, como você viu ali, né? É um peso gigantesco, é um duro golpe, não adianta, é assim. Só que aí tem uma situação que é preocupante, por um lado, porque houve um aumento de 13%. E aí, obviamente, que dá pra justificar. O traficante tentou passar mais vezes ou a polícia trabalhou mais? O fato concreto é que as apreensões, elas aconteceram, e aí você tem maconha, cocaína, skunk, tudo isso tirado de circulação. Vamos ver. Equipe TOR, do 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, abordou o caminhão carregado com ferro guza e após a história foi localizada, sob a carga, grande quantidade da droga do tipo maconha. Pela SP-225, município de Jaú, um veículo, caminhão, Mercedes, que ao ser realizado vistorias, foram localizados nos quatro pneus do eixo traseiro, bem como o pneu estepe, vários tabletes da droga, pasta base de cocaína. Maconha, cocaína e skunk foram os entorpecentes mais apreendidos pela Polícia Militar Rodoviária no primeiro semestre de 2024 em todo o estado. A primeira é a maconha, né? Ela gera bastante volume, talvez pelo preço, pela facilidade na produção, no transporte do tráfego, ela é a mais comum. Mas também, nós também temos aprendido bastante pasta base de cocaína, cocaína, rachixe, enfim, vários outros tipos de drogas. Para despistar a fiscalização, os criminosos elaboram os mais diversos esconderijos para transportar as drogas. O crime, ele tenta sempre estar mudando ali o seu modo desoperante, né? Entretanto, a gente também sempre altera a nossa forma de fiscalização para poder estar sempre surpreendendo aí e realizando as apreensões. Então, assim, é comum nós realizarmos apreensões de drogas em veículos, já apreendemos drogas em caminhões, em embarcações que são tracionadas em carretinhas na rodovia, né? Até em aviões. De janeiro a junho de 2024, a Polícia Militar Rodoviária apreendeu cerca de 82 toneladas de drogas em rodovias do estado de São Paulo. No mesmo período do ano passado, foram apreendidas 73 toneladas. O aumento foi de 13%. Somente até maio foram apreendidas mais de 32, cerca de 32 toneladas de drogas somente aqui pelo policiamento rodoviário. As forças de segurança trabalhando de forma integrada, né? Inclusive com a Polícia Federal, Receita Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, essa integração é muito importante também para esse resultado. e o árduo trabalho dos policiais que estão no dia a dia e na rodovia realizando fiscalizações, abordagem, vistorias, né? Em ônibus, de passageiros, caminhões, enfim, tudo isso aí para poder tirar essa droga de circulação porque a gente sabe o mal que isso causa para a sociedade. No ano passado, a Polícia Militar apreendeu mais de 130 toneladas de drogas. Resultado que evidencia a eficiência das fiscalizações. Ao realizar a abordagem, o policial, através de um treinamento prévio que tem, né? Utilização também de vários equipamentos, armamento pesado, né? Uma viatura grande. Detecta ali na conversa prévia ali com o traficante a localização para onde está indo, onde está vindo, ou seja, quando há uma inconsistência ou um nervosismo exacerbado por parte daquele criminoso, aí é feita uma vistoria mais minuciosa e por muitas vezes acaba que se localiza a grande quantidade de droga. Na região de Bauru, a ocorrência mais recente foi registrada no dia 3 de julho durante a Operação Impacto e demandou de trabalho redobrado de muitas equipes. Cerca de 2.800 tabletes de maconha que pesavam, pesaram mais de 2 mil quilos, né? Mais de duas toneladas. Ela encontrava-se escondida em meio a uma carga de ferro gusa. Aquele ferro utilizado lá na produção de aço. Então foi bastante dificultoso devido ao peso da carga, né? Tivemos que mobilizar todo um efetivo para poder retirar a carga do caminhão, tirar a droga para depois voltar a carga, ou seja, uma ocorrência bastante trabalhosa. O tenente Saíque também explica as consequências para os condutores que realizam esse tipo de crime. O motorista, ou seja, o criminoso ali que foi preso em flagrante por tráfico de droga, um jovem de 25 anos, né? Que ele nem apresentava antecedentes criminais, né? Mas não é por isso que foi deixado de tomar as providências. Foi levado ali à justiça, vai responder pelo crime. Os menores também não ficam impunes. São adotadas outras medidas aí, respeitando sempre o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Acionado o Conselho Tutelar, acionado os pais, os responsáveis, né? Mas também é encaminhado ali para a Fundação Casa, dependendo da situação, né? Ou encaminhado ali a um maior de idade que possa responder pelos atos daquele menor e futuramente aí ele possa ser encaminhado para um tratamento para poder se ver livre dessa situação aí de estar participando de ações criminosas e até mesmo alguns deles aí tratam-se de viciados, né? São os famosos mula, né? Que recebem uma quantidade de dinheiro para poder estar transportando aquela droga junto a uma mala ou alguma coisa nesse sentido. Polícia Militar, vamos todos juntos. Ninguém fica para trás.